Estamos começando agora a coluna Giro Business, na minha companhia, o CEO da Mercedes-Benz Cars e Vans do Brasil, Carlos Garcia. Carlos, bem-vindo ao Giro Business, dado o nosso propósito, levar conhecimento às pessoas e nesse sentido eu quero trazer o tema competitividade. A indústria automobilística, como é sabido, é uma indústria muito competitiva. E nesse sentido, pegando o exemplo da Mercedes-Benz, como ela trabalha no dia a dia, falando de design, tecnologia, conforto, segurança e muito mais, para ser competitiva e atender as expectativas de um cliente tão exigente. Sérgio, você citou, parte do que você citou é parte do DNA da nossa empresa. Quando você fala de segurança, tecnologia, eu adiciono mais um, qualidade, é tudo que a gente tem em termos de herança para trazer. Então, para nós, é cada vez mais ofertar aquilo que seja de mais avançado tecnologicamente para que possa cumprir todos esses fatores que eu te disse anteriormente. Carlos, essa é uma indústria que tem que, de fato, olhar para o futuro. Todo o tempo está pensando em 10, 20 anos futuros. Como o setor trabalha nesse sentido? Com muito planejamento. Tudo o que a gente faz, a nossa cadeia é uma cadeia extremamente longa e se nós não planejamos a longo prazo, a gente não consegue efetivamente cumprir ou trazer tudo aquilo que o mercado necessita ou até definir um trem de novo para o próprio mercado. E esse processo se dá em toda a cadeia produtiva? A indústria automobilística, no geral, sim, óbvio. Dependendo do segmento onde você atua, nós temos que estar muito mais na vanguarda. Dentro do nosso segmento de luxo, onde nós navegamos com os nossos produtos, eu tenho que ter outro tipo de approach. Perfeito. E assim a gente relata aqui os bastidores do setor automobilístico, mais do que isso, da Mercedes-Benz, com relação à inovação e a futuro, na busca da competitividade. Relatado por ele, pelo CEO Cars & Vans Brasil, Carlos Garcia.